Pista 3, Rafael Azevedo, Portugal. Pista 4, Francisco Azevedo, Algeves. Pista 5, Vita Felicenegro, Algeves. Pista 6, Joana Bernardo, Fundação Beatriz Santos. Pista 7, Filipe Rodrigues, Portugal. Pista 8, Mónica Domingues, Náutico Benignan. Mas falta duas vezes, a doce forte. Pista 7, Filipe Rodrigues, Portugal. Pista 6, Brasil. Pista 6, Rio. Halt! Halt! Aplausos 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 Aplausos